Bom dia, boa tarde meus amores, pessoal. Antes de querer gravar aqui, ó, eu já botei pra gravar e o homem tá achando que não tá nem gravando, ó. E aí eu resolvi, pessoal, vir para o Rio do Engenho. Onde é o Rio do Engenho? O bairro, né? Cidade não. O bairrozinho, o distrito, uma vila, né? Que eu fui criado, que eu praticamente nasci, né? E é um local onde eu passei toda a minha infância. E aí, hoje resolvi chamar meu amigo, que comeu de mão no vídeo anterior, para ir tá lá e fomos de um barzinho. Chegamos lá, ó. Teve aquele feijão caprichado, temperado, né? Vocês podem tá vendo. Com o quê? Com dourado. Dourado frito e chama na cachorra. Pra quem é novo no canal, se inscreve, curte, comente e compartilhe. Ele estava sem graça ainda, né? E aí eu botei aquela bandeja lá na mesa. Eu estou logo curtando esse vídeo. Por quê? Porque estava com som. E aí nós estávamos todos dançando, ouvindo música. E aí, dá direitos autorais aí, né? E eu quero que vocês acompanhem. E aí, meus amores, eu já fui logo pegando um pedaço. Ele foi pegando outro. Olha que pedaço gostoso. O temperozinho desse restaurante aí é essencial. Muito bom. Olha. E aí eu tive toda a liberdade de comer de mão. Ele começou a comer de garfo. Lógico, né? Estava vendo a minha reação. E eu peguei alguns pedaços pra botar no meu prato. Botei no dele também, porque... Pra ter um prato mais apresentável e tirar essa bandeja daí. E... Eita, olha aí, ó. O dono do restaurante foi pegando logo dele. E chama a cachanga. E vamos comer, ó. Dourado frito com feijão aforafado com... Essa aí, ó, pessoal. É a pimenta, ó. Pimenta argilosa. E espera até o final que vocês vão ver, né? Olha aí, ele vai pegar a pimentinha, botar no pratinho dele. E eu vou ir lá comendo que eu tava com a fome, pessoal. Tomando uma cervejinha. Aproveitando minhas férias. E indo em lugares que raramente eu vou, né? Por mais que eu me cresci lá. Mas... O tempo não dá, né? Agora de férias eu vou aproveitar... Eita, que pimenta... Olha! O homem botou muita pimenta ali. Ninguém sabe se ele vai aguentar. E a gente começa a conversar. Não botei pimenta no meu ainda. A fome era primordial primeiro, ó. Hum... Que delícia! E ele tomando a cervejinha dele. E eu só aproveitando, meus amores. Pessoal, agora é a hora de eu botar... Eu pensei em botar pimenta. Ele deu risada pra botar. Eu falei que não ia botar. Mas falei, não. Vou encarar. E vamos comer pimentinha. Estou tomando a cervejinha. Já estou no clima, já. Tomando o prato dele de novo. E achei que ele não ia aguentar. Olha! Eita! Aquela pimenta baiana. Daquele jeito, pessoal. Com dourado, frito. Com feijão. Daquele jeito. Temperado. Hum... Que coisa gostosa, meus amores. Pessoal, eu assisti logo a ardor. Eu, particularmente, não curto muita pimenta. Mas, antes de dizer, eu já estava arranjando a palavra de Bagdá, né? Chama na catechanga. Fui botar o prato mais pra perto. Porque eu sei que vocês querem ver melhor. Eita! Toma aquela gelada pra acompanhar com a refeição. E chama na catechanga. Meus amores, pra vocês que não viram, ó. Ele já está começando a comer de mão, ó. Eita! Esse homem aí, manja e comer de mão, né? Ele e minha mãe, dá pra gravar junto. Porque o homem embola que nem minha mãe faz. E eu ainda, né? Estou no começo. Como daquele jeito. Melo meus cinco dedos. E ele... Esse homem aí, manja. Parece que ele come de mão de pequeno. E eu tenho essa mania de lamber os cinco dedos, né? Vou chamar vocês mais pra frente. Porque... Ó, pessoal. Onde nós estamos? Que lugar bonito. Lugazinho. Olha o prato aí, ó. Hum! Que delícia! E ele não para de comer. A boquinha dele não para. Pessoal, botei vocês mais pra perto. E vamos comer esse dourado. Toma. Você vê que acabou. Neste tanto vem mais. E aí... Ó, olha como ele come de mão, ó. Ele embola todinho na mão e chama a lacatianga, ó. Não é que nem eu, né? Eu ainda... Hum! E esse peixe está muito carnudo, meus amores. Muito bom. E olha aí, ó. O dono do restaurante trouxe essa pimenta vermelha aí. Diz ele que arde muito. E eu pensei em mastigar. Rapaz, pensei, pensei, pensei. Ele mandou eu comer, come aí. Ele está comendo a dele com a... O dele é o moio da pimenta, né? E aí me deram a pimenta crua pra eu encarar. Verdadeiro desafio. Eu continuei comendo o meu peixe. Como lá, ofereci pra ele. Ele fingiu que nem ouviu. Olha lá, ó. Come você primeiro. Hum! Tentei, não comi. Vou tentar de novo. Comi, misturei. Só foi só casquinha. Eu não sou besta, ó. E agora eu vou oferecer pra ele, né? Ele recusou. Eu comi de novo pra ver que está boa, né? Mentira que estava ardendo muito. Eu ofereci pra ver que... Ele pegou. Que bicho ardendo. Ele apenas bicou. Não comeu, não. Falou que está ardendo. Mentira. Botou no canto e já correu. E eu, ardendo ali, né? Querendo convencer ele pra comer. Fui botar mais pimenta no meu prato pra dizer que a outra não estava ardendo. Botei mais molho no meu prato. E chama-lacachanga. Olha que pedaço. Pessoal, esse... Esse dourado aqui, ó. Estava uma delícia. Eu realmente estava comendo com muita fome. E o tempero é em si se olha. Eita, chama-lacachanga. Se inscreve no canal, pessoal. Curte o meu vídeo se gostou. Ele tomando aquela cervejinha. Pessoal, eu não... Eu não gravei esse vídeo instantaneamente. Porque estava tendo som. E eu comendo, ouvindo meu som. E gravando pra vocês, né? Fazendo se fosse pra vocês, ó. E o homem só. Ele amassa pra lá. Amassa pra cá. Olha pra comida. E eu só regaçando. Olha, mas eu não... Olha que pedaço gostoso aí que ele está mostrando aí, ó. Hum... Que delícia. Pessoal, que peixe sensacional. Estamos comendo na natureza. E logo ali temos o rio do lado, ó. Ele... Ele come mesmo. Eu também como. E vamos fazer um desafio brevemente. É... Vamos esperar esse vídeo aí. Vocês curtir muito. Bater mil likes. Eu trago ele de volta no vídeo. Pra estar comendo de mão. Vou chamar ele pra comer o osso de patinho. Então... Batendo mil likes. Vamos ter ele aí comendo o osso de patinho. Então vocês dê o like. Faça essa parte aí. E vamos fazer aquele desafio com muita pimenta, né? Olha. Hum... Que coisa gostosa. Que peixinho delicioso. Ó. E ele come com gosto. Eu acho que ele está ficando vermelho já, né? E eu estou tentando disfarçar porque ainda não tem pimenta lá. E eu vou mostrar pra ele como é que come. Eu não gosto de pimenta. Mas ele vai ter que comer. Ele já está chorando, pessoal. Olha lá. A cara dele, ó. E eu fingindo que está uma delícia essa pimenta. Ó. Agora... O feijão e o peixe, sinceramente, está uma delícia, né? Mas a pimenta está ardendo muito. E ele nem ouviu pra pimenta. Ele está chorando lá. Vocês podem estar olhando pro eu dele... É... Na direita, né? Ele está chorando lá ainda. Que é, no caso, o olho dele esquerdo. Disfarça. Disfarça. E hoje também já estou parado de bagdão. Aí ele vai comer. Mordei um pedacinho. Mordei outro. Mandou comer de novo. E ele está me ganhando. E eu vou lá e como de novo. Eu acho que eu que caí nessa armadinha, ó. Comecei a comer. E ele só de boa, lá, ó. Ó, pezão. Que peixinho carnudo, ó. Que delícia. O sabor superou o ardor. E aí... Continuo comendo. A pimenta, eu acho que ele não vai comer mais. E eu só estou comendo um pedacinho de carne. Pessoal, esse aí é o Rodrigo. Que vocês não conhecem aí o Rodrigo. Se vocês quiserem que ele grava comigo de novo. Comendo de mão. Um vídeo com vídeo. Com o áudio instantâneo, né? De acordo com o vídeo. Sem locução. Vocês curta. Batendo mil likes. A gente vai estar fazendo vídeo aí. Comendo um mocotão. Ou seja lá o que for, né, pessoal? Então depende de vocês aí. Esse vídeo eu só estou comendo para vocês. Porque é um momento para mim. Diferente. Em um local diferente, né? E aí... Infelizmente está tendo som. Que é um restaurantezinho. E aí não deu para estar gravando normal. Porque o YouTube não ia permitir. Então eu gravei esse vídeo aí. Gostou. Eu falei, está muito bom, tá? A gente gostou muito da refeição. Está muito boa. Olha que pedacinho de dourado. Ixi, malacatianga, meus amores. Muito bom. Estava daquele jeito, né? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte. Comente e compartilhe. Fica até o final do vídeo. Eu vou estar acabando uma elocução aqui agora, né? Que eu vou estar postando vocês. Aguarde o vídeo até o final. E chama a Nacatianga. E até o próximo vídeo. Fui. Obrigado. Se gostou, curta, comente e compartilhe. E se inscreva no canal. E... Fui. E se inscreva no canal. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto